Você já ouviu falar daquele termo Nossa, aquela pessoa, aquele cara é um músico nato Por quê? Porque ele já nasceu sabendo cantar Porque ele tem um talento Porque ele é excelente Pois é, nós também nascemos com um tipo de imunidade inata Uma imunidade que nós já nascemos com ela Vem descobrir Fala galera, beleza? Eu sou o próximo Rodrigo Macedo, biólogo Mestre em biofotônica E hoje nós vamos falar sobre os componentes da imunidade inata Existem diversos fatores que impedem que os micro-organismos tenham sucesso no nosso organismo E isso é chamado de imunidade inata Então vamos conhecer cada uma dessas estruturas que defendem o nosso organismo diariamente A primeira é a pele e as mucosas O tecido epitelial da pele das mucosas é chamado de estratificado Porque ele é formado por diversas camadas celulares Então beleza, se a bactéria quiser entrar no nosso corpo pela pele Ela pode até tentar Mas ela vai ter que atravessar mais de 20 camadas de células Até chegar no tecido conjuntivo e conseguir se disseminar, ok? Tecidos tanto da pele quanto da mucosa da boca, da mucosa do nariz Da mucosa do ânus, da vagina, da uretra, que é por onde urinamos Todas elas têm o epitelio estratificado para dificultar a entrada das bactérias Toda a mucosa possui uma secreção Por exemplo, a saliva, a lágrima, o muco nasal, o muco intestinal, o muco vaginal e a secreção da uretra E o que todas essas secreções têm em comum? A presença de lisozimas São enzimas que têm a capacidade de destruir o micro-organismo Se ele tentar invadir as mucosas E também possuem uma molécula química chamada de tiocyanato Que também destrói as bactérias e vírus Outra característica da imunidade inata é o ácido clorídrico do estômago O nosso intestino tem um epitério simples Um epitério muito sensível Então o estômago tem um potente defensor imunológico Que é o ácido As bactérias e os vírus comumente não conseguem resistir ao ácido do estômago Então se por ventura elas chegarem a descer até o estômago Elas vão ser destruídas pelo ácido clorídrico de pH 2 É muito ácido Dá para corroer a nossa pele e se entrar em contato O epitério respiratório também tem um grande defensor Que são estruturas celulares chamadas de cílios O nosso epitério respiratório tem inúmeros milhares de cílios em suas células Que impedem que o contaminante consiga chegar nos pulmões e se disseminar pelo sangue Então os cílios vão fazer este movimento repetidamente Porque se por ventura uma bactéria ou um vírus estiver descendo pela traqueia ou pelos brônquios Esses cílios vão sempre mandá-los contra o pulmão Porque se essas bactérias chegarem no pulmão Ela vai acabar gerando uma destruição ali E uma pneumonia, uma tuberculose Se você fuma narguile ou cigarro ou maconha Esses cílios ao longo do tempo serão substituídos, destruídos As células do epitério respiratório vão diminuir a produção de muco Que protege o aparelho respiratório E quando alguma bactéria infecciosa entrar no organismo Ela não vai ter os cílios para impedi-la de chegar aos pulmões Então ela vai descer muito facilmente até os pulmões Gerando aí problemas como bronquites, pneumonia, tuberculose Coronavírus e até mesmo um enfisema pulmonar ou um DPOC Cuidado! Evite certas atitudes que não são boas para o seu aparelho respiratório O nosso sangue também possui um conjunto de proteínas que estão ali defendendo Caso as bactérias entrem dentro do corpo humano Cheguem a nível sanguíneo Elas são chamadas de proteínas do complemento São proteínas grandes que acabam se fragmentando em proteínas menores Que irão entrar em contato com o antígeno, com a bactéria Que irão grudar ali na célula bacteriana Dificultando a sua proliferação O sistema complemento também tem a capacidade de perfurar essas células bacterianas Gerando um processo de lise celular Também serve para facilitar que os fagócitos englobem essas bactérias e a destruam Então sempre que uma bactéria está rodeada pelo sistema complemento Num processo chamado de opcionização Ela vai favorecer que o macrófago, o monócito e o neutrófilo Consigam englobá-la, trazê-la para dentro E destruir as bactérias e vírus no processo de fagocitose E sim, essas células do processo inflamatório Macrófago, monócito e neutrófilo Também fazem parte da imunidade inata Com essa grande função de fagocitose e destruição dos micro-organismos Então fique esperto A nossa pele também possui um fator da imunidade inata O sebo Sabe quando a gente acorda que a nossa pele está sebosa Está aquela coisa meio grudenta Este sebo serve para destruir as bactérias que têm contato com a nossa pele Geralmente o pH específico das bactérias que causam doença é 7,4 O sebo vai ter um pH muito baixo, em torno de 4,5, 5 Fazendo com que se essas bactérias patogênicas entrem em contato com a pele Esse sebo natural já tem ali a função de destruí-las, de matá-las Elas não conseguem sobreviver em contato com o sebo Liberado pelas glândulas sebáceas na nossa pele Então hoje nós descobrimos a grande variedade de estruturas da imunidade inata Que defendem o nosso organismo contra os micro-organismos Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir e se inscreve no nosso canal Isso aí vai nos ajudar a crescer muito E eu conto com sua participação Fique bem, um ótimo dia e tchau!